E a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO 2012, com 32 vetos. A lei estabelece as diretrizes, prioridades de gastos, as normas e parâmetros que devem orientar a elaboração do projeto de lei do orçamento, que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União.